Algumas respostas das indicações aqui enviadas por minha pessoa. Essa semana não postei nenhuma indicação, porque acredito que a demanda tenha sido muito grande do Executivo, porque eu ainda não recebi as respostas das minhas últimas indicações. Algumas eu dirigenciei com os próprios secretários, que me disseram que deve ter sido recebido por alguns secretários, que me disseram que deve ter sido recebido por algum setor na Secretaria. Então, eu acho que se o verador faz uma indicação, um requerimento, ele está esperando o retorno disso na resposta. Pelo menos um não, que seja, que não pode ser feito naquele momento. Então, assim, eu acho que a casa tem que cobrar, cobrar isso aí, porque é difícil. A gente está no trabalho, trabalhando sem respostas, de coisas que são elementares para a população. Eu acho que ninguém faz uma indicação por fazer, faz uma indicação por necessidade. e eu sempre acreditei na minha vida que, para se trabalhar, tem que ter organização. E se se organizar, pode-se responder isso, um cronograma, uma data, ou o que está sendo estudado, de alguma forma, que venha a nos atender. E a gente possa dar o feedback ao nosso eleitor, que está ali, quando a gente faz a indicação, tem a esperança de acontecer. Eu mesmo tive algumas indicações atendidas, trouxe aqui para a plenária. Isso, o secretário tal, atendeu minha solicitação tal, porque isso não é só um aceio nosso, é um aceio de todos os nossos eleitores. Então, eu quero deixar esse recado registrado, que nós precisamos do retorno das nossas indicações e requerimentos. Eu tenho sido, pode ser até um pouco chato, até na questão dos próprios colegas, quando eu falei que tem que selecionar a questão dos requerimentos e indicações e tal, mas porque eu tenho essa preocupação de que a gente faça um trabalho efetivo. porque eu venho fazer indicação e requerimento por nada, infelizmente, eu não estou bem. Não é que eu estou aqui para fazer, eu quero ter resposta, eu quero ver a população atendida. E esse é um aceio, eu acredito, de todos os colegas dessa casa. Então, assim, a gente pede um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de atenção a nossos requerimentos, quantas indicações, eu recebi uma vez algumas respostas e não mais o recebi. Então, eu acho que isso é importante, mesmo que não seja oficial por escrito, que o secretário ou o diretor ou alguém ligue para o gabinete do vereador e diga, olha, o requerimento tal, a indicação tal, é assim, assim, assado ou não vai ser assim, assim, assado. Eu acho que isso é muito importante, para a gente poder deixar o cidadão da cidade a par das coisas, porque senão as reclamações vêm crescendo. Quando a gente vem com uma resposta, a gente já diz, vai acontecer tal, tem que ter um pouco de paciência. As pessoas ficam mais tranquilas, né? Deixam até de estar criticando mais a administração. Por quê? Porque tiveram aquele retorno. Agora, quando a gente faz um pedido, e o pedido fica no ar, e a coisa não acontece, o que é que acontece? As pessoas vão continuar criticando, vão continuar batendo naquele ponto. Na verdade, o que nós queremos é isso. Nós queremos que a cidade fique menor, nós queremos construir uma loja de frente diferente. Eu pedi aí esse tempo de explicações pessoais somente para falar isso, eu fico satisfeito.